É gostosa a papinha, tá? É gostosa a frutinha, tá? A manga laranjinha tá gostosa e... E foi? Que foi que vocês estão falando? A Mary aproveita pra comer. É gostoso, né Mary? Ela é arisca, eu não consigo pegá-la. Ela não deixa. Já é muito bom. Para a sua própria história... Apoio...